Fala minha galerinha boa do Brasil Estão por aqui, já postei um vídeo pra vocês Postei um vídeo pra vocês Da nossa saída aqui do parque Nós estamos ajeitando pra sair Isso aqui vai ser o vídeo agora da nossa viagem Saindo agora diretamente de dentro do parque Saindo da dimensão do parque Com destino aí a cidade De Caruaru A capital do forró Galera, eu estou um pouco cansado, exausto Pedi desculpa pra vocês pela voz Mas já saímos aqui do parque, estamos no asfalto Agora vamos passar dentro de Garanhões E pegar a estrada aí na capital do forró Caruaru Galera, eu vou dar uma entradinha na cidade de Lajeiro Tem um inscrito meu, um fã meu, o seu Edson Eu considero ele como segundo pai, é um senhor de idade Tenho uma consideração imensa por ele E eu vou dar uma Uma adiantada pra ver se eu passo pelos meninos Ali na frente, pra me chegar em Lajeiro Mais rápido, que eles vão almoçar depois de Lajeiro no restaurante Entendado? Eu acho que é Bota na brasa, pra mim passa lá Pra me pegar essa galinha lá de seu Edson Eu vou fazer esse registro pra vocês, tá? Galera, essa imagem aqui tá um pouco ruim porque o meu celular Que eu gravo mesmo, descarregou Eu não consegui não achar a cabecinha De botar pra carregar E tô gravando pra vocês Com o celular mesmo simples que eu uso Do dia a dia Então a imagem não vai ficar perfeita Como fica nas outras gravações Mas, desde já, muito obrigado A vocês que estão ficando aí na telinha A palavra é gratidão Que não foi inscrito no canal Já se inscreve Daqui a pouquinho eu chego em Lajeiro Vou fazer o registro pra vocês Olha lá na casa do seu Edson Pegar uma galinha Não sei onde é a casa não Mas pelo endereço que ele me deu A primeira lombada Chega no Lajeiro Lá de esquerdo Né? Tem uma casa lá Acho que a frase é É Jesus seja bendito Acho que deve ser isso É mesmo, galera Cheguei aqui na entrada de Lajeiro A casa dele é essa mesmo A maior frase ali no muro É rancho bendito seja Deus, galera Então já cheguei na casa do homem Agora vamos pegar a galinha Vamos lá, mas eu Galera, satisfação, prazer Ter passado aqui em Lajeiro Seu Edson pra mim É como se fosse um segundo pai Conheci ele Conheci ele na vaqueada de Lajeiro Não foi, seu Edson? Foi Conheci o seu Edson na cidade de Lajeiro Estou tendo o prazer de entrar na casa dele Olha Uma galinha que ele me prometeu Eu parei, né? Vou pegar a galinha Muito obrigado, seu Edson Dá vontade de comer, viu? Prazer inteiro aqui Prazer é todo meu Quando eu estiver com mais tempo Eu passo aqui com mais tempo Pra gente poder almoçar, tá bom? Tá Olha, galera Onde é que vem a galinha? Eita, a galinha tá aqui dentro Vamos embora agora Agradecer ao seu Edson Desde já pedi desculpa a ele, né? De ter tirado ele do trabalho dele Pra me entregar essa galinha Ele tá aqui na frente, galera Nessa estrada aqui, ó Ele tá no trabalho dele Vem rapidinho pra me entregar a galinha Muito obrigado, seu Edson Eu tenho uma consideração pelo senhor imensa Foi um prazer ter conhecido A sua casa Conhecido a sua netinha Conhecido a sua esposa Em breve eu tô passando aí Com mais tempo Pra que a gente possa passar uma tarde aí, né? E almoçar junto Pra ter um papo, tá? As conversas em dia Foi um prazer poder ter conhecido A sua ex E a galera que não vai inscrito no canal Já se inscreve, chama no like Ativa o sininho Nós vamos saindo aqui da cidade de Laje Eu vou fazer filmar tudo Vou pisar na tábua pra mim Acompanhar os meninos Pra acompanhar eles Que eles sabem que vão almoçar No restaurante aí na frente Eu acho que é bota na brasa Alguma coisa assim Pra gente já já almoçar Que eu já tô com fome Quase uma hora da tarde A fome já bateu, né? Galera, no oferecimento aí De Performance Ross Quem quiser comprar Suplementação da Performance Ross Tá chegando na cidade Na capital do Porró Em Caruaru Me procure que eu vou tá pular Você pode procurar Que eu vou ter toda a suplementação Que você precisar da Performance Ross Então me procure que eu tô pular Pronto, preparado, querendo Vamos embora Que daqui a pouco Nós vamos comprar um menino Ó galera Um deles já estão aqui Foi só sair de Laje De pertinho aqui, ó Eu achei que eles iam almoçar Em Cachoeirinha Mas pararam por aqui Então eu vou parar agora Também pra filar a boia, né? Deus caminhões do Grupo Pimentel Um adesivado do Grupo Pimentel E outro adesivado Com a foto do Dom Rochão O Carlão andando nesse preto E o bigodinho Alex anda no azul Galera, a gente já almoçou Eu cheguei de tanta fome Que eu nem gravei pra vocês O celular tava riado o outro A gente já almoçou aqui agora Deixei até o vidro do carro aberto Com medo da galinha morrer sufocada Deixa eu ver do carro aberto Mas ela vinha no ar-condicionado Tá friozinho o carro, né? Vamos ver como é que tá Nossa galinha Como é que tá a galinha? Tá boa toda Não tá nem de bico aberto, ué Galinha tá boa toda Tá viva a galinha A galinha ainda tá viva, Carlão Botei dentro de um balde Com medo dela não cagar o carro Vamos lá, né galera Olha a galinha E a galinha vem aí Vamos embora O mundo agora já almoçado Agora vamos pegar de estrada Agora com destino aí A cidade de Caruaru A capital do forró O parque Milano não vai ser A última etapa O campeonato vai de perto do portal A gente vai conhecer E serão os verdadeiros campeões Profissional, amador Master, feminino Aspirante Então nós vamos saber Quem vão ser os verdadeiros campeões De campeonato vai de perto do portal Muito obrigado a todos vocês E vamos embora Barriguinha cheia Vamos pisar na taba Galera, estamos chegando aqui Na cidade de Cachoeirinha Cidade do Coro e do Aço Cidade de Cachoeirinha Já é aqui agora na frente Eu vou dar uma entradinha Que é a cidade da carne de sol Cachoeirinha Aí na frente eu vou parar Para me comprar uma carnezinha de sol No oferecimento aí De Companhia dos Arreios Companhia dos Arreios Galera, eu fiquei na cidade de Cachoeirinha Cidade do Coro e do Aço Cidade que eu estou chegando aqui agora Eu vou comprar uma carne de sol Procure a loja Companhia dos Arreios Que você vai encontrar de tudo Que você precisa Nessa cidade que eu estou passando agora Em Cachoeirinha Cachoeirinha fica localizada Aqui no Pernambuco É conhecida pela cidade do Coro e do Aço A cidade que mais movimenta O comércio aí Em torno de arreamento É Cachoeirinha Vou dar uma paradinha aqui Os meninos vão adiantar um pouquinho Mas a gente acompanha eles lá na frente Parar aqui no canto aqui Vou registrar para vocês Comprar uma carnezinha de sol Para quando chegar lá Ter um mais fácil para fazer Não vai dar tempo Eu parar em algum supermercado Para fazer as compras Né galera Sempre eu paro Para fazer as compras primeiro Mas tem um cuscuzinho ali ainda Eu vou comprar uma carnezinha de sol Para fazer uma janta mais rápida Só para mim mesmo Parar aqui A Companhia da Carne de Sol Promoção R$39,90 Oferta do dia Vou comprar aqui um R$50,00, R$60,00 de carne Galera Eu não vou filmar tudo Porque muitas vezes as pessoas Né É tinda Não gosta de ser filmada Mas eu vou filmar Só alguma coisa aqui para vocês Pedir aqui a moça Já a moça vai cortar para mim Está tirando ali Um pedaço que eu pedi a ela Né Meu agromóforo está por aqui Estamos em Cachoeirinha Na cidade do Coro do Ar Cidade da Carne de Sol Né A moça já cortou Já me entregou Galera Eu não filmei ela Já vi que ela estava Meia tinda Mas minha carne de sol Já está por aqui Vamos embora Pisa na taba aí Para a gente acompanhar Os meninos que vai na frente Mistura já está garantida Quem não for inscrito No canal aí Já se inscreve Chama no like Ative o sininho Para você saber Onde é que o ratinho Está passando Nesse exato momento E o que é que eu estou fazendo Nesse mundão Meu Deus Trazendo conteúdo Atualização Deixando vocês informados Atualizados Sabendo de tudo O que acontece Quero agradecer Meu amigo Guilherme Lá de Garanhão Meu amigo Guilherme Lá de Garanhão Um grande abraço Agradecer A seu Edson Mais uma vez Agradecer O meu grande amigo Lá de Larredo Que deu a bota Dom Diego Muito obrigado Agradecer a cada um De vocês Quero agradecer também Meu amigo Ademir Cabral Lá de Palmeiras Um grande abraço Tive o prazer de conhecer O Edmar de Garanhões Um grande fato Um grande fã também Estamos chegando aqui Na cidade de São Acho que é São Caetano Estamos chegando aqui Em São Caetano Depois de São Caetano A gente já chega aqui Em Caruaru É bem pertinho aí Já já a gente está chegando No Parque Milano Se Deus quiser Estamos passando Na capital do forró Vamos passar na capital do forró Daqui a pouquinho A gente chega lá No oferecimento De Car do Estudante Car do Estudante Fica localizado aí Na cidade de Antas Na Bahia Na administração Do meu amigo Jaquinha Um grande abraço Meu amigo Jaquinha E a Simone Sempre conectado com a gente Um grande abraço A todos vocês Saímos de dentro De Caruaru Estamos chegando aqui Na entrada do Parque Milano Em Caruaru Na cidade do Rei Rolando Jack O Carlão está aí na frente Mais na frente Um pouquinho aí Eu estou acompanhando aqui O caminhão azul E os caminhões Do grupo Pimentel Alô Fred Pimentel Gabriel Vamos estar por aí Na grande vaquerrada Do Vaquerrada de bonito Do grupo Pimentel Você está por lá também Fazendo conteúdo Trazendo informação Muito obrigado A todos os meus fãs Estamos chegando Na marca aí Dos 45k Se Deus quiser Essa vaquerrada E a do A do Bem Mais Quando for na entrega De freio Mas se Deus quiser A gente vai ter Atingir a marca Dos 50k Gratidão A todos os meus inscritos Obrigado meu Deus Obrigado minha mãe Nossa Senhora das Aparecidas Estamos na terra do rei Rolando Jack Na casa do rei Rolando Jack Estamos na capital Do forró Em Caruaru Para trazer conteúdo Informação Bastidure Deixar vocês Por dentro de tudo No oferecimento De nossos parceiros Nossos parceiros 3N Meu patrão Noberto Júnior No oferecimento De PDM A marca do vaqueiro Pé de Mourão PDM galera Vista PDM Se você tem replanto Preparado Vista PDM Se está bem vestido A marca nova no mercado Está sendo bem aceita Está vendendo com força Então você também Pode ser um parceiro E pode usar aí A marca DPM A marca do vaqueiro Pé de Mourão 3º de dezembro Está confirmado Eu vou estar na cidade De Santa Quitéria Do Estado do Ceará Trazendo para vocês Conteúdo bastidor De tudo que vai acontecer Na grande vaqueiro Do meu amigo De Merval Com 100 mil É a grande vaqueiro De Pedra e Mourão Na terceira semana De dezembro Possivelmente Eu não sei Se eu vou conseguir Ir para a corrida De junho e viano Que é uma semana antes Mas se eu conseguir Porque galera Eu preciso montar Um carro aí Para mim Se Deus quiser Vai dar certo Para mim Conseguir comprar Uma dobrou Com fé em Deus No final de ano Para a gente remodelar Para a gente fazer Um motorromozinho Para quando for em janeiro Eu já fazia a rodada Do PEPB A rodada do PEPB De janeiro É Jataúba A Veloz E Sumé Vila Calde São esses três vaqueiradas De lado de Sumé Nós sobemos Para a primeira vaqueirada Do ano Em Fri Miguelinho Na etapa do campeonato Ride Bat Portal Lá é do grupo Assunção Do seu Naísso Assunção Galera Já estamos aqui No estacionamento Do parque Milânia Em Caruaru Já tem bastante caminhão Galera Eu vou Postar esse vídeo Lá para as seis horas da noite Eu estou exausto Estou exausto Já são quase três horas da tarde Estou muito cansado mesmo Cansado Bateu Eu vou ajeitar Ajeitar o carro Montar o carro todinho Eu gasto uma hora e meia Para montar o carro todinho Depois que eu montar aí Eu vou instalar a antena E eu posto esse vídeo Para vocês Mas desde já Muito obrigado A cada um de vocês A palavra é gratidão Estamos por aqui Vou mostrar para vocês O desembarco dos animais O Carlão até já desembarcou Aqui no caminhão preto Já desembarcou os animais Aqui Já está limpando o caminhão Já está lavando O Carlão já está por ali Banhando os animais Nessa quentura Os animais chegam suados O outro caminhão está ali em cima Eu vou mostrar para vocês O desembarco Dos outros animais No outro caminhão Viu? Vai ser desembarcado aqui O pessoal já está descendo a rampa Esse é a rampa aqui Para desembarcar os animais Eu vou mostrar esse registro para vocês Galera Muito obrigado a todos vocês Que ficaram nesse vídeo Até o final do vídeo A galera que sempre vai nos comentar aí Que compartilha o vídeo Quem não foi inscrito no canal Galera Se inscreve aí Para você não perder nada Muita gente aí Está reclamando Que não consegue se inscrever Por ter um celular Iphone Realmente Na hora de se inscrever no canal Ele pede o seu e-mail Para você fazer um longuinho Aí tem muita gente Que não lembra a senha do e-mail Não consegue se inscrever No meu canal Mas desde já Muito obrigado A vocês que pelo menos Tentam se inscrever aí Deixa um like aí para a gente Que a gente vai estar por aqui Sempre Mudando só de cidade Mudando de parque Mudando de estado Mas fazendo o melhor para vocês Trazendo tudo Que acontece No mundo da vaquerrada Muito obrigado a vocês Vou encerrando esse vídeo por aqui Com a sensação de dever cumprido Do final de semana Onde nós estávamos aí No parque Acauã Em Garanhões Valeu minha galera boa do Brasil Isso aqui é o início No parque Milano Viu?